Oi gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina que comprava livros. Eu coloquei na aba comunidade que ia começar ontem, né, o festival Volta ao Mundo Coreia, que é do Belas Artes, e esse é pago, esse não é gratuito, mas é um valor baixinho e tal. Então se vocês se interessarem, eu gosto de cinema coreano, eu vou assistir alguns filmes de cabine que eles me mandaram, né, e vou dividir aqui com vocês as minhas impressões. Não vou assistir todos, são muitos filmes, né, mas eu separei alguns pra comentar com vocês. O primeiro dele, gente, é um filme que eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu não vou poder dar spoilers porque é cabine, é um filme de 2016, provavelmente muitos de vocês já assistiram, quem gosta de cinema coreano, é um cinema que eu não tenho muito conhecimento, né, afinal de contas eu não vejo muito, enfim, não conheço muito o cinema coreano mesmo, vi pouquíssimos filmes, mas o pouco que eu vi são filmes muito bons e filmes que, sabe, tem uma carga emocional, um drama muito bacana e finais surpreendentes. Então eu gosto muito do cinema coreano, pretendo abordar mais vezes aqui pra vocês. Bom, essa oportunidade então de ver esse filme de 2016 foi bacana também, porque uma das personagens, né, do filme, que é protagonista junto com a neta, é a que ganhou o Oscar desse ano pelo Minari, que eu já comentei aqui com vocês também. Ela é aquela atriz que eu, vamos ver o nome se eu sei falar, né, Yong Yu Jung, é aquela senhora, e ela tá absurda nesse filme, gente. É assim uma carga emocional, uma mudança, porque ela é idosa, mas ela vai ficar ainda mais idosa conforme vai passando essa história. Bom, ela mora com a neta, né, a neta ela foi abandonada pela mãe, a mãe após perder o pai, o fornecimento do pai, deixa a filha com a avó e nunca mais retorna. Então ela é muito bem criada pela avó, ela tem ali um laço de amizade muito grande, só que um dia, um péssimo dia, ela vai se perder no mercado, o mercado daqueles populares, feiras populares, e a avó não vai mais encontrar a neta. Vamos passar 12 anos, ela tá sempre buscando a neta, buscando a neta, e a gente vai ver aonde a neta foi parar. Ela mora na cidade grande agora, porque ali é uma cidade mais do interior, onde todo mundo se conhece e tal, e a vida daquela avó era aquela garota. Então ela hoje em dia é uma adolescente, uma adolescente que teve que lidar com coisas horríveis na vida, né, com pessoas que não tinham a mesma educação que ela, não tinham limites e tal, e ela acabou fazendo algumas coisas muito erradas, que ela era ali controlada por dois garotos, os rapazes que não valiam nada. A gente vai ver essas cenas também. Só que vai ter também o reencontro, né, não vou contar o filme que eu trouxe, mas vai ter o reencontro dessa avó com essa neta. E é aí que realmente elas precisam trabalhar o lado delas, né, a carga afetiva delas, porque a avó tem aquela, não é, além dela ter crescido, amadurecido, a mina não é mais a criança que ela conhecia, ela também passou por coisas que ela não teria passado se ela tivesse vivido com a avó o tempo inteiro. Então ela perde aquela inocência, né, que seria da neta dela. Ao mesmo tempo, a neta também tem que entender que a avó sempre amou, que ela não teve culpa de nada disso, e que as coisas ruins que ela passou, né, foi um infortúnio da vida, né, ela precisa ali ter aquele carinho, ganhar o carinho novamente da avó e entender isso. Só que a princípio, ela é bem revoltada, ela não entende, ela acaba dando muito fora em professor na escola, porque ela tá naquela fase, assim, de rebeldia. Mas algumas coisas, algumas delicadezas, sutilezas do roteiro são muito, muito legais, não só no tratamento das duas, mas num final, gente, que é tão emocionante, mas tão emocionante, o que uma diz pra outra, porque tem um segredo nessa história. E esse segredo, ele é desvendado lá no finalzinho, e me lembrou até alguns filmes que eu já vi, mas os filmes que tem esse mesmo plot, sinceramente, eles não tiveram a sensibilidade de ter trabalhado tão bem, né, essa cena final. quase final, né, que tem uma cena final mais bonitinha até, mas uma antes da cena final, ela tem aquela carga de emoção pesada, um drama, mas é muito bonita. Eu nem sei mais o que dizer, porque realmente, assim, é um filme que eu recomendo demais pra vocês, e sem spoiler, não posso falar mais muita coisa. Então, vou deixar aí a dica pra vocês, pra vocês assistirem esse filme, chama Canola, e eu vou colocar todas as informações aqui na caixa de inscrição sobre o festival, sobre o filme. Se vocês já assistiram, não esquece de colocar aqui embaixo no comentário o que você achou, se você gosta do cinema coreano, vai ser muito bacana conversar com vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, que tem mais de um vídeo todos os dias aqui pra vocês. Eu vou ficando por aqui, beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.